Carlinhos Maia é odiado por muita gente e eu entendo super. O cara dá uma aula sobre marketing e estratégia. Sem ser formado em marketing, ele dá uma aula em storytelling. E ele consegue prender milhões de pessoas por dia assistindo todos os conteúdos que ele posta no Instagram. Ele faz o que a Globo fazia antigamente. Ele pega pessoas ali, cria uma programação diária, TV Globinho, e outras coisas que você sabia que de nove horas, de meio dia, de tal horário, tinha tal coisa. Ele coloca pessoas ali, ele tem situações, ele muda muito a câmera, então você faz com que você fique ali o tempo todo procurando algo diferente. E ele tem um storytelling incrível. As pessoas amam e eu acho ele foda. Quem odeia, quem não odeia, seja lá o que for, ele é muito foda. Sabe o que eu repostei essa menina falando? Porque é o seguinte, tem trend em todo que é lugar, todas as páginas, todos os lugares, e as pessoas estão compartilhando isso, como eles compartilham coisas da TV. Mas, meu amor, ainda continua sendo apenas um stories que você pula assim com a sua mão. Entendeu? Então, não leve a sério como tem que ser levado, porque isso aqui ainda é internet. Mas o que ela falou tem total razão. Tem tanto trabalho envolvido, tem tantas técnicas, tem tantos gatilhos aqui. E, óbvio, a verdade e a vontade de fazer, que faz parecer que é algo da televisão. Mas é só o meu Instagram. Assim como você tem o seu Instagram. Que até um dia desse, lá atrás, tinha só 400 pessoas me seguindo. E era só os amigos da escola, família. Entendeu? Parece-se muito maior. Mas é só um stories. Um storiesinho. Minha filha, o teatro tá no seu sangue. Às vezes a pessoa já nasceu artista e não sabe. Viu? Cadê a cabeça da vovó? Vai se fuder. Filha da puta. Vá pra lá, que você vai ser a última. E você vai ser... Vai dar conselho a Dodio. Você é doido, avó? Chegou no meu vaso, Rafael. Um caranguejo. Depois, uma caranguejeira. Tô cheia. O hotel que vocês botaram aí, Rafa. Viu? A gente vai tentar mudar. Hoje o clima tá tenso. A doutora tá atacada hoje, galera. Qualquer jeito. Boa noite, doutora. Isso aí. Senta aí. Tava me arrumando. Eu não sei se eu não tenho a misericórdia de você hoje, da sua família, ou deixar você se prostituir como você está. De novo atrasado. Porque eu vejo muitos convites das pessoas querem me chamar pra vir trabalhar, Eliana. Você tem cada dia pior que esses beijos de mulher velha, feia. Tá rindo da minha cara. Não ria que você apoia também aqui. Outra. Quando chegar, eles vieram bater em mim. Você não tomar, nem se ating. É rua. Eu não tenho pena dos filhos. Você ating tudo com o encarado que eu soube. Chame o próximo, vamos. Chame. Pode vir. Pode sentar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu gostaria de falar com a senhora. Hum? Sabe, porque eu estou suando demais, sabe? Suando demais. Eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Hum. Porque toda hora eu estou suando. Deve ser falta de dinheiro. Você está tomando banho todo dia, não? Todos os dias eu tomo banho. Três vezes ao dia. Eu tenho 37 anos. Eu não trabalho com dermatologista, nem com suadeira. Você deve estar com algum micó. Você pegou de alguma rapariga aí na rua, no mundo. E sua fama é triste, sabe? Eu sei há muito tempo que eu não quero tocar, não. Você é o tipo de pessoa. Eu espero pular essa parte de suar e falar sobre os roubos que você faz de carro. Que é muito provável. Que você foi pego na igreja nova com tiroteios. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso não, Cris. Cris! Não, foi... Entendeu? Porque quando falas nesse assunto e não tem nada a ver... Você é ladrão! Oi? Você é ladrão! Doutora! Você é ladrão! E dos piores! Você é o tipo de pessoa que quer entrar na minha mente! Sou psicopata! Só que você entra! Você não vai entrar na minha mente! Não vai entrar na senhora não, Doutora! Vai entrar! Então fale! Você teve um tiroteio! Olha! Viu que você tem medo? Você tem medo disso aqui? De que, doutora? Você acha que está aqui o quê? Não faça que você é bala! Não é bala não! Você é bandido! Eu sou ladrão! Meu Deus! Eu sou pior! Eu sou pior! Eu sou pior! Eu sou pior! Não lague! Não lague! Não lague! Não lague! Não lague! Não lague! Doutora! Mas eu vou ser melhor com você um pouquinho? Porque foi, doutora! Abra aqui, por favor! Se for pra uma porta bem desgraçada! Doutora! Não está bonito, não! Nada! Esse é o quê? Essa transmissível! O que é que eu entendo das senhoras? Porra! Que Fofa! Doutor! O próximo! Senhorita Tessi Ferraz. Quem é Tessi Ferraz? Tessi. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Senhor Antônio Impone, nos acompanhe por favor. Meu Deus. Sente. Não bote em mim. Doutora. Não bote em mim. Ei, não bote em mim. Sente. Pode se sentar, por favor. Sente. Pode se sentar. Vai sentar com uma pessoa civilizada. Quem manda essa porra? Que sou eu. Tá calma, tá tudo certo. Esse maluqueiro. Esse maluqueiro. Esse maluqueiro. Respeite ele. Não bote. A disso aqui não bote. Respeite ele. Não bote que eu bote. Respeite ele. Escute. Primeiro. Respeite ele. Eu vou entrar neste paquete. Não erra no samanise. Não bote. Ei. Posa. Ei. Não bote em mim. Espeite. Despeite ele. Doutora, vamos continuar. Continuar. Pode se sentar, senhor Antônio, senhor Antônio. Não vê que eu não to boa. Não, bote. Ir bem rápido, eu quero sair daqui. Calma, o que é isso? Quero ver o remédio. Bora dar logo? Vou ter uma chitada lá. Viga. O quê? Eu ia ficar sinalizando assim. Estou feliz demais estar aqui vivendo essa experiência. Mas ainda não consegui me conectar muito bem com alguma alma. Alma? Eu acho que tem uma alma que você vai segurar aqui. Não vou bater em você. Mas não. Desça lá, vim pra cá. Não, não, não. Eu acabo com ela. Tem essa alma aqui, que eu acho maravilhosa. Que eu mudei mesmo pra você. Que já tá... Nossa, ela tem que ir pra comer uma marida. Viu? Aí essa alma aqui, você... Tá pra se sentir como... Vem nessa alma, assim. Sabe? Aí eu me produzi pra você. Olha, pra essa alma aqui. Isso. Viu? Aí tem essa alma aqui. Aqui, essa. Doutora. Viu? Eu me produzi pra você. Porque você ia ser um gay. Porque você é uma vagabunda, safada. Ela tá vagabunda, aquele... Você não é doutora. Pega ele, por favor. Pegue ele. Pegue ela. Pegue ela. Controle esse pônei. Controle esse pônei. 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 Bate forte pô. Pônei. Pônei. Pônei, t view. Pônei. O que foi que a doutora Xana mostrou pra você? Rapaz, eu vou te falar. Doutora não, uma vagabunda, né? Porque aquilo não é doutora. Rapaz, mostrou... Mostrou... A parte da frente e a parte da trás. Vem que aquela tabaca velha dela, abriu e mostrou na ele. Peguei um negócio assim, doquei de rabo a dentro, que entrou. Ela te defendeu, viu, Antônio? Eu vi, eu vi. Achei fofo, achei fofo. Ficou pra cima com tudo que o homem dela. Não foi? Passado. O meu defensor vai ser esse doido, viu, Cardinho? É você e Bianca Nicole. Você que vai me defender, viu, seu porra? Se você não me defender, o bicho vai pegar, viu? Você vai me defender. Senhor Gustavo. Senhorita Bianca Nicole. Justo. Você entendo? Todo mundo tem uma dupla, eu não tenho ninguém. Ok. Ok. Doutora... Doutora... Doutora, eu trouxe um filho louco, desequilibrado. Doutora, eu trouxe um filho louco, desequilibrado, que tá aqui, perto de você, que ele tá com problema, porque a apos... apos... aposentadoria desse... desse inválido, tá pra ser tirada, doutora. E eu vou ficar abrindo a boca e fechando uma porra dessa. Eu só tive uma porra de um filho, e doido, aveixado da cabeça. O que é que a senhora tem a dizer, sua porra véia? Liga, vagabunda! Liga, vagabunda! Desceta ali, por favor. Esses são... Esses são... É um caso meio difícil. Você se mijou nas calças na frente do meu filho. Eu me rendo. Eu tô com medo de morrer. Você sabe que ele é burro da cabeça. Ele é burro da cabeça. Eu já mijei de medo. Que você gostou em mim. O dava que você me deu. Desculpa. Eu não vou dar pra você não. Viu? Prometo. Obrigada, desequilibrado. Tá com gosto de preguido. Eu não gosto de tabaco não, doutora. Doutora. Doutora, eu não gosto de tabaco. Você gostava? Você gostava? Gostava. Errou. Doutora. Beije, meu filho. Beije. Eu primeiro beijo de boca dele, doutora. Beije. Beijo. Você vai beijar. Beijar. Você vai beijar. Beije, doutora. Beije, Gustavo. Beije, Gustavo. Beije, Gustavo. Beije, doutora. Beije, Gustavo. Beije essa vagabunda. Essa doutora do SUS. Essa alma cebosa. Que é acostumada a comer dinheiro do prefeito. Você vai beijar meu filho. Vagabunda. Vagabunda. Você vai beijar meu filho. Vagabunda. Vagabunda. Você vai beijar meu filho. Você é acostumada a comer dinheiro da prefeitura. Você vai beijar o doido, viu? Tô desgraçada. Você tá acostumada a querer beijar boca de mulek. Beijar boca do meu filho. Vagabunda. Despeito. Vem assim, mano. Próximo. Prova. Doutora. Próximo. Próximo. Doutora. Senhor Caio. O senhor Moura. O senhor Moura. Acompanhado por favor. Senhor Caio. Vai tirar a roupa. Pode ser a rapariga agora. Me protege, vida, me protege Oi, doutora Quem tem mijo, doutora? Você que é isso? É, que nojo Acabou mijando Gente, ai A gente precisa contar sobre uma situação muito séria O que foi? A gente tá com uma grande dúvida Do que? Se a gente mora junto Ou separado A gente não consegue mais ficar um dia longe do outro Eu percebo que você Eu apanhei aqui, sei Que é meu trabalho Você é um vagabundo safado A gente vê que Porque seu pé mostra que você gosta de apanhar Então não quebra o outro pé Sente Eu tô gostando de sentar É pior, vindo caralho Sente Sente Calma, calma Vai ser pior? Sente Sente Espera aí, espera aí Sente Eu vou começar Eu vou ter um diálogo Que é eu com você É pior Não bate em mim Vai, vai Eu quero o pé dele Não Vai quebrar Vai quebrar o pé de ninguém aqui não Sente Calma no outro Prende Não Isso, Vida Vai Maserta ela Maserta ela Maserta ela Maserta ela Vida É louca Parou Lascou 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 sim Doutora Como é que fala a letra? Lascou, peraí Lascou não Aqui não, doutora Lascou não, doutora Lascou não Lascou não, doutora Essa doutora tá louca Obrigado Chama Obrigado Chama Não lascou não, doutora A doutora tá pedindo a regra Vê se lascou Obrigado, meninas Obrigado Pronto, ganhamos dela, né? Era esse o papel Pronto Ganhamos dela Adeus, doutora Xanda Lascou A regona A regona A regona É a tinta, doutora É a tinta É a tinta Mijonas É pesado Obrigado, meninas Obrigado A doutora é louca O próximo O próximo Calo do caceta Doutora Você tem que pegar mais doente Com as pessoas, doutora Não dá Entendeu? Porque eles vão querer descontar Vai na boa Conversa Dialoga Olha a sua situação, doutora Você me jogou em pé, doutora Oi 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 Com licença Que desgraça é essa aqui? Esse é o consultório? Não sei mais o que gota é Tá lá no fundo Deixa isso só possível Vai, senta ali Com licença Desgraça é Desgraça é Ui Muito prazer, viu? Vi Qual o seu problema? Como eu tô lascado, amiga? Doutora Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de... De buceta Tá bom O clássico aqui tá boa É que eu te esperava... O clássico aqui tá boa O clássico aqui tá boa O clássico aqui tá boa Obrigado, doutora Xana. Até a próxima temporada, querida. Se você estiver viva daqui pra lá. Viu? Tchau. Obrigado pelo livramento. Dona Consinha, você vai ter que escapar pra próxima temporada, querida. Por quê, meu filho? Porque o código de ética não permite mais. Eu gostei! Você gostou? O que aconteceu com o Gui? Ele foi parar no hospital por quê? O Gui, ele tá com dores nas articulações. Ele já tá melhor, tá medicado. Você sabe que eu acredito que isso é espiritual, né? Eu também acredito. E ontem ele soltou um negócio... Eu tenho certeza que isso é espiritual. Desde o primeiro dia que ele colocou o pezinho aqui, tanto é que fui lá conversar com ele. O bem, o mal, tudo isso existe. A gente sabe disso. Você precisa estar aberto ou fechado pra poder... Eu sei que as pessoas fazem mal, emanam mal. E ele está aberto. Dá pra perceber. Eu conversei com ele sobre isso. Sobre isso. A gente sabe que os médicos disseram que não tem nada, né? Não. Fizemos tudo. Fez tudo o que você imaginar na UPA fizeram. Inclusive, quando chegou lá no outro hospital, agora no particular, falou que ele não tem nada. Não tem nada. Só deram remédio pra ele dormir, pra descansar por conta das dores no corpo. A exposição disso aqui é gigantesca, né? E aí a gente precisa vir preparado pra vir. Porque ele deve ter ficado tão ficcionado na coisa da inveja, em acreditar nisso, em entrar nessa energia, que entrou nele. Então, quando ele chegar, tá no hospital? Ele tá no hospital. Pronto. Quando ele chegar amanhã, a gente bate o papo, faz uma oração legal. Obrigado por ter ido também. A pessoa da produção foi junto. Eu saí e falei pra ele. Eu falei, ore muito. Tudo tem um propósito e não foi por acaso que isso aconteceu. E se fechar, né? Porque a gente sabe que tudo existe. Mas só entra na gente quando a gente permite. Exatamente. Entendeu? Acredito muito. Mas vai dar certo. Por isso que ele não conseguiu desenvolver absolutamente nada aqui. Ficou com a cabeça lá fora, ficou com a cabeça na energia negativa que possa estar recebendo, entendeu? A energia negativa existe, tá aqui do lado da gente. E eu quero agradecer, porque foi muito bom pra mim ter ido, pra não poder desbloquear um pouco mais tudo isso aqui. Porque pra mim é tudo muito surreal. Eu sei, eu sei. A pessoa que chega aqui, que ela não tá preparada aqui ou qualquer lugar de grande exposição, da cabeça bulga. Cabeça, coração, tem que estar pronto. Com a energia limpa. Mas aí, obrigado por ter ido com ele. Quando ele chegar, a gente conversa. Pra mim foi gratificante falar uma honra. E foi bom pra mim que eu voltei com mais... Mais leve. E ele vai entender. Isso aqui é... Muita exposição, vem muita energia. Entendeu? E se fecha também. Já tô. Já vim assim, fechado. Que bom. Quando ele chegar, eu vou lá bater um papo. Carlinhos, pelo amor de Deus. Jogaram uma Orucubaca em mim. Se eu descobrir quem foi, eu não vou nem ficar com raiva. Eu vou dar uma parcela do meu Bolsa Família. De tão feliz que fizeram uma Orucubaca boa, maneira. Eu passo três dias na van e dormo no rancho. Não entendo nada disso, cara. Destronquei o pé. Fui pro hospital. Tomei injeção. Agora tô aqui. Fui internado. Mas, ó. Tá tudo bem. Tudo ótimo. Pé de adequação. Hospitalzinho particular. Né? Pouca coisa. Um quartinho só pra mandar. Não dá. Tô até... Quarto maior do que da minha casa. Não sei se você quer ir embora, não. Mas tá tudo tranquilo. Tudo bem. Quero muito, muito, muito fazer esses exames pra poder ficar aí mais um pouquinho. Pra aproveitar esses restantes aí de dia. Mas é isso. Tô muito tranquilo. Muito... A dor tá diminuindo. E é isso. Um abraço. Obrigadão. Tamo junto. Tchau. Tchau. Toda hora você fica falando isso, você cai nessas próprias mentiras, pônei. E você sabe qual é? Mas, ó, no fundo você é uma pessoa boa. Só que você não quer deixar transparecer isso. Mas eu já falei pra você, né? Você fica na beira da piscina, fazendo charmezinho com as meninas. Eu quê? Querendo aparecer e... Não sei. Não vou falar o nome porque eu não vou dar mais engajamento como eu já lhe dei. Ih! Eu não deixava não, hein? Mas, na verdade, você sabe que você cresceu nas minhas costas. Eu quê? Cresceu nas minhas costas. Pô, Anny, vamos lá. Não tem ninguém aqui. Vamos ser honestos. Tenta vir pro mundo da realidade um pouco. Sim. Qual foi o momento que eu te vi? Você chegou, eu estou na casa da Xepa, correto? Eu sou o líder. Eu cheguei e te vi toda suja. Primeiro... Mas o problema... Não, escuto. Quando um fala, o outro escuta, correto? Tá. Obrigado. Eu já lhe disse mais de dez vezes. Eu sou o líder. Peguei você pra lhe dar um banho. Lindo, filho. Ele disse assim, vamos tomar um banho. Aí você disse, vamos. Deixa eu botar sunga aqui. Aí você estava... Pônei? Pônei? Você estava toda suja. Não estava suja não, lindo. Ouve. Pergunta pra casa dele se estava toda suja. Eu cheguei e te disse o quê? Meteira, Márcio. Não estava suja não. Pode falar. Eu que sou gago e a senhora que é louca. E a senhora está rindo por quê? Eu não estava. Não, você me fala por que você está rindo. Não tem ninguém fazendo cena aqui. Fala. Fala a verdade. Eu cheguei lá de manhã, olhei pra sua cara. Você dormiu lá na casa, para de ser louca. Você dormiu no colchão. Então, mas eu dormi lá no colchão. Então você não chegou lá. Para, pô. Márcio, eu cheguei lá, eu fiz bem assim. Você não chegou, você dormiu, para de mentir, porraço. Mas antes eu já tinha saído de lá, eu tinha voltado de novo. Para de ser louca. Cara, a senhora bebe e fica transtornada. Eu fiz assim, ah, eu quero tomar um banho. Aí você disse assim, vamos agora. A Fivam, mas você foi lá, colocou a chunga. Então, agora você está começando a falar a verdade. Eu que, eu. Você caiu na sua própria mentira. Eu que lhe chamei para tomar o banho, porque você estava toda suja. Que mentira. Você disse o quê? Vamos. A gente foi e tomou banho. Eu te lavei toda. Sua mão que estava... Não. Sendo muito franco agora. Foi não, meu amor. Eu te lavei. Não. Com todo o respeito, você quis pegar no meu boneco. Eu falei, aqui é a área restrita. Ponto, para. Não tem ninguém que você ficar fazendo cena não, pônei. Que mentira, não foi isso não. Eu peguei, ele chamei para tomar um banho. Você pegou, derrubou o sabonete e lá no chão. Para, mano. De novo a mesma história. Sim, mas eu fui lá, eu disse assim, eu vou cair dentro desse buraco. Aí você fez o quê? Pegue. Você fez eu pegar. Lógico. Aí eu fui, me abastei. Exatamente. Foi, me abastei. Você começou a se abastei na cabeça. Não, na realidade você disse o quê? Que você se abastei. Eu me abastei. É que não precisa de muita força, né? E aí? Aí você fez o quê? Pega. Mas calma. Se você abaixou, você... Mas eu não sei. Calma, 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 calma. Se você abaixou, você abaixou para pegar o quê? Se você está dizendo que eu disse pega. Que momento eu falei pega? Pega onde, mulher? Você tem que derrubar duas vezes no chão. Eu o quê? Sabonete. Calma, mas você está querendo dizer que eu derrubei duas vezes para quê? Para me pegar no chão. Com qual sentido nisso? Não sei. Ah, para você ser doida. Amizade. Vamos falar a verdade, né? Que você não está querendo contar. Qual é a verdade? Você estava lá na casa, apagadinho. Eu estava o quê? Foi lindo, apagadinho. Meu amor, se você acha que todo mundo precisa ficar fazendo cena igual você, mas eu tiro o chapéu para você. Não, você está fazendo cena. Não, eu sou do meu jeito. O que fazendo cena, pônei? Fala a verdade. Você estava tão apagadinho. Mas isso é aos seus olhos, mulher. Eu fui lá. Eu fui lá. Tu chegou no segundo dia. E ainda tive pena de você que ele tirou da cova. Ah, então você está querendo dizer, só tem a gente, que eu tenho que falar o que para a senhorita? Ai, ai, eu muito babado. Né? Se não fosse de mim, eu vou se engajar com quem aqui? Para ganhar seguidor, ganhar roubar. Quem foi que pediu e ficou falando para a gente fazer collab, sendo que eu nem peguei a porra do telefone. Eu acho que fui uma das únicas pessoas que não pegar a porra do celular. Ah, dá licença. Eu pedi para fazer collab. Ih, você está indo porque... Que mentira. O quê? Quando eu pedi... Pediu para fazer collab, falou, vamos fazer conteúdo. Mentira, nossa. Não, mentira, sua. E outra coisa. Eu não pedi para fazer collab nunca com você. Igual você não disse do Pix Misterioso Bêbada, igual da PCX que você prometeu. Dá licença. Respeito quem aceita essas coisas. Eu não, meu amor. Com todo respeito, eu tenho princípios e valores. Princípios e valores. Por isso que meu nome está no SPC até hoje, meu amor. Sousa, né? Graças a Deus. E quando eu puder, eu vou limpar. Mas agora você vai limpar, né? Amém. Se Deus quiser. Ai! Eu fico rindo da tua cara. O quê? Estava o homem cansado, cancelado. Jogado lá naquela casa. As outras estão lá também, tudo no mesmo moio. Para de... E aí eu cheguei lá. Cara, para de julgar as pessoas. Eu cheguei lá. Quantas pessoas você acha que já não te julgaram? E hoje você está aí brilhando, fazendo sucesso. Para de julgar as pessoas. Você vai voar mais ainda. Desce do salto, mulher. Tá de bota, tira a bota. A verdade dói, né? Aí você solta essa risadinha aí. É o que não está aguentando olhar para a tua cara. Quem veio até? Quem foi quem, mulher? Toda hora você fica falando isso. Você cai nas suas próprias mentiras, pônei. E você sabe qual é? Mas no fundo, você é uma pessoa boa. Só que você não quer deixar transparecer isso. Mas eu já falei para você, né? Você fica na beira da piscina, fazendo charmezinho com as meninas. Eu o quê? Querendo aparecer. Com quem? Não sei. Não vou falar o nome, porque eu não vou dar mais engajamento como eu já lhe dei. Tá? E você sabe bem disso. A senhorita é muito louca. E não fala o nome de ninguém para não dar engajamento a ninguém. A senhorita é muito louca. E você fica fazendo charmezinho, fica lá pegando o solzinho, fica fazendo cena, se montando toda hora. Se o quê? Aí vem lá, chega um, chega outro. Se o quê? E você querendo aparecer. E fala, se montando como? Aí fica me olhando assim por baixo das pernas. Por baixo das pernas? É, que você... Gente, mas a senhora realmente vive em um mundo que só a senhora. É o mundo fantástico da pônei. Eu tiro o chapéu. Mas a verdade tem que ser dita, querido. Qual é a verdade? Porque você não está aceitando nessa casa. Qual é a verdade? Quando você sair daqui, sempre deve isso no seu coração. Por quê? De mim, que eu tirei você da cova. Não, você não me tirou da cova. A única coisa que eu... Tirei. Posso falar, porra, que eu sou gago? A única coisa que eu vou levar de você para a minha vida é quem você, quando não está atuando, o que você tem aí dentro. Que eu acho que poucas pessoas conhecem. Ah, pra casa do chapéu. Eu... Tu sabe, meu, que fazemos cena mais cena, fazemos as novelas. Quem é atriz é a senhora. Quem é a diretor e a atriz é a senhora, meu amor. Ah! Olha, eu só sei que esse negócio está sendo babado. Tu fica querendo aparecer. Você quer falar mais alguma coisa? Eu sou gago, você só repetiu tudo que você repete a todos os dias aqui nessa casa. Você quer falar mais alguma coisa? A gente pode votar e curtir igual a gente estava curtindo ou você vai querer ficar... E aí? Vê a verdade. Podemos beber igual a gente bebe? Bora aceitar. Você aceita que eu disse? O quê? Aceita que eu falo. Pode porque não, senhora. Tá mentindo. A gente pode votar e beber? Tô mentindo, o quê? Vamos votar e beber. Beleza? Mas tu... Sabe o quê, mulher? Aí tu fica arrumando as meninas querendo fazer sem linha. Eu não posso conversar com as meninas? Tem problema? Converso com menina, converso com homem. Qual é o problema disso? Eu não vejo você conversando quase com ninguém. Você chama mais as meninas. Com quem? Converso com o cabelo. Converso com a Bianca. Converso com todo mundo da casa. Mas não precisa para acalmar o NG, não. São de volta a você e todo o Brasil. Obrigado. A casa é a minha. Não é? Não é? Olha, começa lá. A Organização Dominicana trabalhou também na produção técnica. Estava perto, né? O STD parece um pouquinho do Brasil aqui no Brasil. Hoje, o caçamento do Brasil. Você trabalha ali a participação é que vinha. É, a gente coloca aí. A gente coloca no Brasil aqui. Agora na última hora... Eu vou ver você. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. isso, sem raivinha sem raivinha sem raivinha sem raivinha, isso monte direito, monte direito você consegue não, você desquebra pega o travesseiro o lençol dele, viu já mandei fechar o quarto que ele tava vai ficar um segurança aqui do seu lado, viu vai, vai não, eu vou botar o mais feio vamos lá, você consegue tá quebrada essa barata não, não tá não, ela tava outra chama alguém pra montar não, você consegue vai ficar uma pessoa aqui mandando vídeo se você tá aí dentro não fica aí, pronto, vai trazer o colchão de dormir e você dorme dentro dela não é boa é, eu vou dormir que amanhã o dia vai ser longo falaram que tinha um cobra aqui pra essa roça já podia deixar essa aí pra sempre até acabar o rancho isso na tormenta não cuide sua vida em Guarubo vai dormir na barrata sem celular tá abusado já tomei os quatro celulares que ela tinha que ela esconde o celular e se eu te falar que vier mais um, Cali? você acredita? se eu falar que vier mais um mentira te juro amigo, eu trouxe o meu cometor e vocês são minhas amigas eu fiquei com o outro pras pernas exatamente ajuda aqui a montar a barraquinha dele vocês são minhas amigas eu sou minhas amigas o outro pras pernas isso vamos colocar aqui dentro vai ser delícia você se conectar, velho e rezar reconectar o seu budista pra cá o negócio ainda é coberto tá ótimo é coberto é coberto, sim isso entra com jeitinho vai com jeitinho vai vocês vão me ajudar em casa? vou dar um help ajuda aí isso isso você faz o que? faço questão de montar essa barra ô gente, dá pra vocês saírem daqui? não, vai montar vai montar eu já vou deixar um segurança aqui colado e colado pronto de um lado isso já tá fechando uma pedrinha pra segurar pra ficar grande se tiver você não vai ficar pequena mesmo tô nem louco isso aí Pedro já tá ajeitando aqui não, vou dar um jeito aqui já foi olha, um galinho desse isso é paz pura eu não sou budista coisa que você não tem vai se tornar vai se tornar é bom que não dorme só oi? tem formiga? tem sapo tem cobra tem tudo tá em cima de um formigueiro aí você também tá errando né, meu vivo tem que abrir aqui tem que abrir e deitada o bagulho vai ficar torto? então tá fechando aqui pra você dormir assim não precisa ajeitar muita coisa não, Felipe é amigo, é bom trabalho ô gente, vocês estão achando que eu sou o Peaventuras pra fazer acampamento? previsão do tempo hoje, chuva eu vou dormir na cama não sei você não há condicionado eu acho que esse já dá já dá isso, pronto na hora de dormir, dorme entendeu? tá me ajudando na hora de dormir, dorme ai, minha cabeça seus esquisitos Felipe, você vai pronto, aí ó, seu, já vou ter que dormir nesse muco tira esse polvo é karma vamos, vamos embora tá ruim vamos vamos embora vamos embora cadê o menino? o menino vai ficar aqui de olho entendeu? pode ajeitar só barraquinha pode ajeitar viu? pode ajeitar você consegue dá pra você parar desmorando no meu barraco? beijo, boa noite lindo vai pro capeta lindo amigo, se reconectar com a natureza tá tudo bem se conecta você vira budista você já veio aí, Duda? já, várias vezes tô sempre aqui é uma paz essa parte, né? é uma paz é o lugar me dá muito oculto, né? tá bom e essa capelinha que o pior é que o pessoal diz que ele vem pra cá, rezado ele vem, né? ele vem ele vem comigo eu trouxe ele pra parte do outro pra mostrar o Felipe que é o a paz da vida essa capelinha porque tem umas que dá medo, né? essa não não é? é ó, ó aproveita e vem a oração ó, de vez em quando oração oração sei lá já orei, meu querido orei, passei água benta você vem aqui de vez em quando? venho sempre, né? é tudo não foi você, não foi Deus irmãos o fã clube dos meninos mandaram um monte de flor e mandaram o sal grosso pois é, tô precisando, viu? o sal grosso meu Deus tá demais, viu? viu, Carlius? gente do céu é, na vida tente outra tente outra vez tem uma voz que canta tem uma voz que lacra tem uma voz que brilha ralando no ar ela canta e canta e bota pra lascar amigo, a letra tá errada uma voz que canta uma voz que sambar Lucas prima do Carlinho quer o copo dele o copo que tem a foto dele cadê? que bebe cachaça aquele copo bebe cachaça aí tem a foto do Carlinho cadê? olha aqui pra mim tem barigão aí, Lucas? Lucas Guimarães barigão? a partir de hoje ele não tem mais um amor demais como você ele acabou de revelar pra mim que ele está apaixonado por outra mulher é por mim 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 sabe quem é? ela Vanessa é ela que está aposicionada por Lucas é ela mentira não é o que eu posso na portuna eu, né? não é o que eu posso na portuna eu, né? e o Cleiton? você fez um brinquedo de amor chama essa pra mim que eu mais amo Antônio ouça essa, Antônio assim que você ouça essa que eu mais amo Bob velha que eu mais amo essa, B Dias ouça só ouça isso tá bom, Vanessa ele tá fazendo um brinquedo de amor com seu sentimento imagina de amor com meu sentimento enquanto chorava você sorria de mim e agora você vem falar de um arrependimento muito bom chorando me diz que o amor nunca teve fim foi engraçado essa palavra ela canta demais puxa um alcione aí vai por favor vai, vai mas não tente nunca entregar meu coração amor pra mim não faz assim se precisar pedir perdão adoro sua mão atrevida seu toco seu simples olhar já me deixa despida mas saiba que eu não sou boba debaixo da pele da gata eu escondo uma loba quando estou amando sua mulher de um homem só me tira demais deixo do meu salto faço o que tem de prazer mas sou meu rei você vai ter que saber sou mulher de te deixar se você me trair e arranjar um novo amor só pra me distrair me balança mas não me destrói porque chumbo trocado não dói eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção eu sou capaz de tudo pra te ver feliz mas também sou capaz de trocar o mal pela raiz não te vindo você comigo como sempre viver no arém não me deixe saber será bem melhor pra você me esquecer esquecer carlinha carninha para ficar dando uma coisa só toda vez que eu vejo você ser mais comigo né ó menino sai daí você é doido a gente a gente tá conversando né sobre a fazenda sobre tudo aqui é um realito obviamente mas tô falando que chegou chegou o carro de som pra mim lá chegaram várias coisas que me fez enxergar como estava o jogo aqui fora e eu tô falando o quanto eu me orgulho de não ter me vendido por um milhão e meio a cara participou da fazenda vocês sabem né ela tá falando sobre a participação dela junto com a Jaque com o Lucas com a Raquel eu amo todos obviamente mas teve pessoas obviamente lá dentro que fizeram personagem e eu não quis ser aquilo ali mesmo entendendo que o jogo aqui fora já tava ganho mesmo entendendo que o público queria assistir aqui então acho que existe uma sensação muito gratificante que é você não ir pela manada não é você não não deixar de ser quem é você o importante é você ser quem é você que não é sobre ter é sobre ser e eu não me vendi por um milhão e meio mas olha muita gente fala que você acabou se perdendo dentro do jogo na fazenda por conta do César Black que você acabou se apaixonando por ele e tudo e eu queria lhe fazer uma pergunta você realmente é apaixonada pelo César? demais transtornada de apaixonada de tratar bíblia mas eu vou fazer sabe por que eu faço? porque eu tenho meu posicionamento foda-se o posicionamento você meteu o dedo na cara de mulher é posicionamento e se não não existia presente sabe menino e só existe mulher santa no mundo é? meteu o dedo na cara de mulher santa no mundo? meteu o dedo na cara de mulher jamais jamais meteu o dedo na cara de mulher é certo? oxe dependendo da situação por que não? maluca 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 mas por que não? mas você estava errado erra de que? errado você você falou que é você que errou eu falei brincando porque eu gosto eu gosto de enrola eu gosto de enrola eu gosto de enrola eu gosto de enrola se para não eu gosto de enrola eu gosto de enrola eu não sou de enrola que errou foi ela agora? calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai estou todo mundo não existisse presídio feminino existe bocado santa no presídio aqui ai Aqui ó, não é educada, não é educada, se só existe, eu amo mulher, eu sou fã de mulher, eu sou fã de mulher, eu, inclusive eu queria ser uma, mas eu, mas se só existe mulher santa, não existia presídio feminino, e muitos homens que estão me escutando, sabem o que eu estou falando, não é só mulher não, homem, mulher, o que for, não existe gente santa aqui na terra não, existe gente boa e gente ruim, então só porque a mulher é mulher, mulher santa não pode tocar. Claro, não pode bater, agora discutir pra botar o dedo na cara, qual o problema? Mas conversa, rapaz, a mulher é errada, ainda mais ela é errada, ainda mais ela é errada. Pô amiga, eu só filmei, o que foi que aconteceu que eu não entendi? Amigo, eu bebi ontem, ontem, e eu bebi, você já me viu bebendo? Não, raro. Eu não bebo, é raro, é uma vez no ano, aí eu fiquei e bebo, e aí eu brincando com ela, eu falei assim, eu, e eu brincando com ela, eu falei assim, que eu achei, eu acho ela bonita, eu achei ela bonita, eu falei assim, eu quero lhe comer, eu quero lhe comer, brincando, todo mundo sabe que eu sou gay, todo mundo sabe que eu sou gay, mas aí na hora ela podia ter falado, Abdias, eu não quero essa brincadeira, mas não, ela ficou rindo, brincando, eu lá sabia que ela não estava gostando, aí agora pra chamar atenção, porque não tenho o que falar, não tenho o que falar aqui no jogo, não tinha o que falar, aí simplesmente ela puxou, quando a outra veio me atacar, a trans veio me atacar, foi pelo meu posicionamento, que eu sou contra mulheres trans em Olimpíadas, lutando contra a mulher, lutando contra a mulher, eu sou contra, por causa dos cromossomos e o DNA masculino, eu sou contra, e vou continuar com esse posicionamento, aí ela veio me atacar dizendo que eu falei que eu queria comer ela, oxi, e eu vou comer ela como? é comer, é carne, eu sou camimbal, Abdias, eu acho que você é homem, que você não deve gritar com mulher nenhum, não pode gritar, por que não pode gritar com mulher? Então aquelas mulheres assassinas que estão no presídio, tem que se falar com ela com boas e olhos, não mate mais seu filho, não mate mais uma criança, oxi, não, oxi, é mulher, você quase estava na cara da mulher, eu nunca, jamais bateria em mulher, eu, bate, eu, 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 jamais bateria em uma mulher, eu vou ficar falando assim com uma mulher, eu, jamais bateria, você é homem, como eu sou, eu sou, eu, olha, olha só, eu, 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 os direitos, para mim os direitos são iguais, Lucas, para mim, eu sou de seu lado, é LGBT queimado, olha, 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 eu acho que os direitos, a cara tem preguiça, tem que estar do lado da mulher, eu estou demais, do lado das mulheres, não é da mulher não? De mulher, não é da mulher não, bicha, a mulher está lá, demais, Lucas, simplesmente eu acho que os direitos são iguais, se a mulher bota a mão na cara do homem, então o homem bota a mão na cara da mulher, é o que eu acho, é o que eu acho, os direitos não são iguais, sabe o que ela fez aqui, sabe o que, a cada 5 segundos uma mulher agrega, mas eu também acho, é, eu não concordo nisso não, não concordo, e as que estão no presídio, não, está errado a beleza, na minha opinião, e as que matam, e as que assaltam, e as que são traficantes, e as que matam por baldado, quantas tem, não é que eu falo não, existe mulher, existe mulher boa, existe mulher ruim, como existe homem bom, existe homem ruim, não existe mulher ruim, não existe mulher ruim, não existe mulher ruim, e essa juiz, para que o homem não, e essa juiz, chega, não, 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 eu jamais bateria de uma mulher, porque eu sou fã de mulher, eu amo mulher, eu amo mulher, agora, eu amo mulher, agora, ela poderia ter falado pra mim, estava brincando, olha, procura aí estadística, quantos homens são grandidos, mas eu sei disso, mas eu sei, mas eu sei, mas eu sei, quantas pessoas são, mas eu sei, mas eu já sei, eu já sei, poxa, é normal, olha, uma mulher dá na sua cara, uma mulher dá na sua cara, uma mulher que você nunca viu na vida, você vai fazer o que? beijar a boca dela, pega a boca, ainda bem que, cada educação, cada pessoa é criada, amiga, ei, ei, meu amor, tomei aí o que você acha, minha querida, simplesmente eu, tenho o meu posicionamento, e vou até o fim, eu não tenho medo de nada não, só tenho medo dos castigos de Deus, só isso, mas Deus não castiga não, meu filho, Deus permite, sim, então que Deus te enganar de quê? meu amor, eu estou dizendo pra você, que se fosse mulher, se mulher só fosse santa, não existia presídio feminino, você não tem noção da maldade do ser humano, independente do sexo, tanto homem, como mulher, como trans, como homossexual, o que for, o ser humano, o ser humano está doente, meu Deus, que barraco, chega, 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 vamos se unir, chega, demais, chega, abraço ele, abraço quem era, abraço, chega, 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 meu Deus, eu estou no aspício, caralho, eu vou ficar louca, mas louca ainda, transtornada, chega, 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 todo mundo quer em mídia, e o povo vem aqui atacar o menino, tudo, deixa o menino brilhar, você está arrasando, Felipe, deixa esses vermes falarem merda, que eles atoram, às vezes estão em merda, porque, ainda tem um grupo aqui, eu não falei do povo do grupo, que briga é essa gente? a Bidia falou de todo mundo do grupo, do grupo, não, onde é que tem falado? a Bidia falou o que? todo mundo do grupo, porque eu ataquei a Felipe, e ela se comoveu, que se sentiu advogada, que ela não queria nada ver, não, e eu defendo mesmo, ela chamou todo mundo de vermes, eu defendo, eu não chamei não, não, eu não chamei não, tem muitas pessoas boas aqui, eu falei do povo da rua, que estava atacando, não foi nada a ver com o grupo, solta meu cabelo, eu peguei também, estava falando de Felipe, eu disse nada, Felipe, você sabe por que? não, não, sabe por que? não, deixa eu falar, deixa eu falar, na hora que você vai falar, você vai falar, você vai falar, você vai falar, eu não sou falso com você, porque todas as vezes, a gente se acertou, não foi, cara, olhando olho no olho, eu não fui falso com você, eu sou o que você falou, porque foi uma verdade, mas foi uma mentira, para se fosse mulher, eu não estava, gente, eu estou dando a ideia dessa briga, mas enfim, estou filmando, eu falei lixo, eu não chamei ninguém de lixo, desbocuda, desbocuda, explica aqui o que foi que houve, explica o que foi que houve, não, não, houve que Bianca, falou de Abdias, a ela mandou confirmar, eu só confirmei, porque foi verdade, falou o que a Bianca? eu não vou comentar, porque ela tem que falar de lixo, só que não foi lixo, foi o nome inferno, verme que resume a tudo isso, só que daí, eu confirmei Abdias, eu confirmei, fiquei foi, mas aqui você me tira, que a baré do canca que está hoje, porque amiga, se fosse mentira, eu não vou, aqui ó, a parede é boa não, só deixa eu pensar daquilo, como é que eu vim pegar para ter amor, preste atenção, olha para mim, eu já parei, porra, preste atenção, falo para as pessoas, que eu já briguei com você, e eu disse, se a partir de hoje, se eu continuar a falar com as frangas, Luan e Caio, vai falar com a minha roupa, se você começar a colocar uma doença, que é o HIV, e começar a falar isso, de uma forma naturalmente, como quantas pessoas no Brasil inteiro, você não fale mais comigo, eu já disse a você, tá bom, já pedi o Caio e o Luan, vou pedir a você também, então, esse assunto morreu, tá bom, porque no fundo sobra para mim, porque você é a pessoa que eu amo, que você me representa, assim como eu represento vocês, aí sempre cai para mim, então, a partir de hoje, eu falei para as pessoas, Vanessa, não brinque mais com isso, eu falei, eu já parei, então, parou, não brinque mais com esse negócio da HIV, e acabou, ponto final, fechou? Demais! Fechou? Fechou! Eu dou a ousadia a ela, eu não boto ela na rede, se tem um processo que é muito bonito de observar, é a relação que você tem com Vanessa, porque Vanessa, é uma mulher, que tem afeto por você, que tem respeito por você, e amor e paixão, admiração, então, ela, né, você aprende e se desenvolve junto com o Lu, junto com o Carlinhos, junto com a gente no processo da Casa da Barra, junto com o Rancho da Mara, tá tudo certo, e ele disse a ela, se você não fala comigo, enquanto você tiver, se eu parei, então parou, então parou, dá um beijo, dá um beijo, um beijinho, um beijinho, então parou, então parou, contigo no bagulho, e trajo o carro, te leve pra jantar, naquele restaurante, tá, mas deixa eu te dar um aviso, ou vai saber, isso tudo ia ser melhor, comigo, ou deixa eu te dar um aviso, conheço o Antônio, desse Goiânia, né, Toma? Sou eu, não tá me conhecendo mais não, é? Sou eu, menino, vou por. Vou botar aqui no cantor, mas deixa eu te dar um aviso, depois do rancho, eu vou invadir, a sua cozinha, em Recife, casa amarela, alto do meu nome, amiga, eles vão precisar de a gente, vão precisar de a gente, vai ser lindo, vou invadir, a sua cozinha, eu vou te dar um aviso, eu vou te dar um aviso, eu sigo a minha, olha fala, ela fala, cadê a Carla? cadê a Carla? cadê a Carla? para Deus quem não lutou que vai correndo atrás do seu pau o que é babá o que aconteceu igual não deixo de pensar em ti tem dias que acordo consigo nunca ver ver todos os revogos são todas as que é todos que é louco que é todos que é louco somos nós dois que é todos que é louco que é louco que é louco que é empresário nunca salva-te as coisas é que empresário tem dias que acordo consigo nunca pensar chamando o teu nome que é melhor que é melhor não seria assim e pensando só tudo da noite está no corte do seu amado que tudo se é louco são todos que é louco que é louco amado A CIDADE NO BRASIL Não para de brilhar, não para de brilhar o teu olhar, dá um brilho de Deus que tu tem, não para de brilhar, é sério, fica assim, ó, te amo, esse brilho é de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Fala. Peguei da flagra.